Rodrigo, Ciro e Amadeu são oficiais da aeronáutica e moram juntos em Vila dos Ventos. E tudo entre eles é motivo de competição. Eu sou o Ciro, tenente da aeronáutica. Prazer, Ciro. É, eu também. Ah, você também é o Ciro? Eu sou o tenente Amadeu, o melhor tenente que a Força Aérea Brasileira já viu em ação, futuro Marechal do Ar. Ah, foi. E você, Rodrigo, tenente da aeronáutica também. É isso, isso, isso. Acertou o nome, a batente, ponto pra mim. Embarque segunda e viaje nessa história de sucesso. Flor do Caribe, a sua próxima novela das seis.